Quando ele ficava na bola, havia a manifestação. Olha aí, na entrada em campo. Logo na entrada em campo. Passe do Dedé pra ele. Ele recebe a devolução do Ceará e os insultos continuam. Aqui ele tá pedindo a bola no meio sozinho. É impossível de não se qualificar como um insulto racista. Está qualificado, está claro. A imagem é clara, o som é claro, o áudio e vídeo claros. Mostrando essa situação lamentável em Juan Caio hoje à noite. O que a gente lamenta, que a gente esteja no século XXI, 2014, a gente ainda observe nos campos de futebol comportamentos desse tipo de par do torcedor. O que a gente espera é que a Comebol, que é a entidade, que organiza a competição, tome uma providência em relação a isso.